Para, Gustavo, para! Gustavo, para! Gustavo! Gustavo, para! Tá machucando ela. E aí, tu deve estar com fome, né? Ah, um pouquinho. Ô, mãe! A Isabela tá com fome! Eu tô passando um tempo na casa dos meus pais. Eu decidi cursar Medicina Veterinária e me tornei vegetariana. E aí, você também era vegetariana. Ah, legal. O primeiro banho do Rafa de banheiro. Eu sei o que vocês devem estar pensando. E hoje em dia ele é maior, tá bom? Bem que a gente pode ir para um lugar mais reservado, né? A gente pode ir para a minha casa assistindo Netflix. Ah, pode ser. O senhor é o meu pastor de nada. De nada terei falta, é diferente de faltará. Se Deus está com você...